Música Olá malta e sejam muitíssimo bem vindos a mais um capítulo da nossa campanha do Total War 3 Kingdoms com o Ducado de Shu Han e preparamos-nos hoje para lutar aqui uma batalha contra as forças de Tsao Tsao aqui nesta floresta nós que basicamente atacamos o exército de Chen e que logo a seguir mais uma vez eles nos atacaram e nós esta vez decidimos mesmo lutar a batalha, nós tentamos recuar ainda uma vez mas agora não conseguimos recuar mais vamos ter que lutar mesmo, mas eu estou um pouco confiante que a gente talvez consiga vencer isto acho que a qualidade das nossas unidades é um bocadinho melhor, bem como a sua experiência aparentemente apesar de eu achar que esta experiência que aparece aqui não é a experiência que corresponde necessariamente à experiência verdadeira apesar de poder ser, porque este exército a gente viu basicamente ser recrutado, é um exército novo que os Tsao Tsao têm em Chen portanto pode ser que a experiência deles seja mesmo um, aliás uma das cavalerias tem dois não sei porque é que uma tem dois e as outras têm todos um, é porque possivelmente todas as outras terão um mesmo e não será simplesmente a inteligência artificial a não nos revelar que experiência que as unidades têm e por isso eu estou algo confiante, para além de que dois dos generais neste exército são personagens que são muito importantes sobretudo o Zhao Yun e a nossa Han Lian, a nossa duquesa, digamos assim, a mulher do Liu Bei obviamente que o Jiang Yong também é um bom general e portanto todos eles contarão e eu estou um bocadinho confiante para a batalha, portanto vamos lá sem mais demoras aqui tentar lutá-la bora ora cá estamos ah bem, eles é que vêm ter comigo, não é? pois eles é que me atacaram e recuei estamos aqui num declive e eu não gosto muito disto ah, mas agora que eu estava a reparar, as cartões das unidades também estão um bocadinho diferentes agora? então sim senhora, pois é assim, este jogo também teve aqui um update gigante de... que é quase cinco gigabytes que eu no outro dia tive duas horas à espera que fizesse download e que instalasse e... opá e... e ficaram mais bonitas as... as... as unidades sem dúvida nenhuma está um bocadinho diferente e temos agora estruturas para usar nas batalhas também, era uma coisa que não havia antes bem, eles lá fizeram um updatezito, não é? até porque entretanto saiu um novo mod ah... de um mandato do céu que é aquilo que se passa acho eu antes da dinastia Han ter caído basicamente também um dia gostaria de o jogar mas há tanta coisa para jogar no canal neste momento malta que honestamente é difícil de estar a selecionar exatamente aquilo que conseguiríamos jogar ah... obviamente que nós neste momento já... já temos prometidas as próximas duas campanhas das próximas duas séries que terminarem serão substituídas por... duas campanhas no... no... no mod que finalmente saiu ah... em formato de campanha para o... 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 oドン do Airtilo não é? o 1212 ah... ah... no Domine ah... ah... que há muitos anos estamos nós à espera que ele saísse finalmente saiu ah... ah... e portanto vamos sem dúvida aproveitar ah... agora que saiu ah... e... ah... e vamos fazer pelo menos duas campanhas para o jogo E tenho uma terceira planeada para mais tarde no canal, mas não vou revelar o que é que é e para que é que será, porque acho que tudo isso deverá ser, enfim, será uma grande surpresa porque também terá um significado muito próprio. Ora bem, estruturas defensivas, o que é que a gente tem? Uma torre, estacas de madeira que poderiam nos ajudar a defender dos cavaleiros. Eles habitualmente usam os cavaleiros de lado, não é? Se calhar vou pôr as estacas, também elas de lado. Opa, é as estacas, meu. Oh, diabo, como é que eu... Ah, aqui é assim de lado, se calhar. Ah, o que é que eu tenho mais? Estacas defensivas? Uma torre? Uma torre... Uma torre que poderia dar jeito aqui. Se eu não sinto mais elevado, ainda temos aqui uma coisa de fogo. Também pode dar jeito quando o inimigo começar a avançar contra mim. Se calhar aqui... Poxa... É para pegar fogo ao óleo, não é? Talvez se calhar usar uma cavaleria para pegar-lhe fogo. Quando a gente começar a ver que o inimigo se aproxima. Ah, estas coisas são boas, que tornam um gameplay mais interessante. Ok. Eu adoro esperar que venha o inimigo, não é? Basicamente. Basicamente. Ah, mas já se vê ali. Então vou colocar esta cavaleria aqui, para servir tipo de isco para o inimigo. E depois, antes de me pôr na alheta, quando ela se tiver aproximado de mim, a cavaleria ou as unidades inimigas, lanço as tochas para aqui. Pois isto é tipo Rome 2 e Atila. Tinham esta possibilidade, eu lembro-me. Eu acho que até era o Atila que tinha esta opção do óleo. Tinha que ter-se aqueles bem nesta direção, não é? Puta que pariu que tenho os besteiros a contar para os cavaleiros. Mas, assim também não dá, meu. Os arqueios não podem esperar para ali? Ah, podem. Então, caramba. Não me lembrei dessa. Os gães de evitaram completamente as destacas. Vamos cair em cima. Com os nossos cabelinhos. Agora. Oh, puta que pariu. Disparem para ali, porra. Mas eles precisam estar assim tão perto para disparar. Não conseguem disparar umas flechas para lá para cima, caralho. Já está, boa. Olha, uma unidade ali na infanteria foi toda a vida. Quase. Só com fogo. Sim, senhora. Gostei. Quem quer que eles retirem? Tem que aguardar. Ságuão, tí jun. Tí jun. Estes gerais. Cão soa, cão. Tão soa, tí jun. 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 Prontos para aqui. Unidades de Brasarca são sempre ótimas contra cavalaria, por norma. Porra, mas tanta merda, meu, para matar uns cavalinhos. Foda-se. Vocês caem em cima dos besteiros deles. Foda-se. O que é isso? Espanhem para ali porra. Este óleo já não vai fazer nada. Está tudo a quebrar. Boa, boa. Vamos conseguir uma boa vitória aqui. Parece-me que sim. É o que eu digo, a experiência das nossas unidades contou aqui. Não queria que fugissem muitos deles, meu. Quero ver se conseguia tomar Shen de vez. Isso é que era de valor. Se conseguia matar um general ou dois deles. Voltaram Xiangyong. Agora estamos em frenzy por causa disso. Porra, meu. Tanta dificuldade para matar um general de esteiros aqui. Um. O que é isso? Espeta-te contra as destacas, caralho. Ah, o gajo evitou mesmo a rasquinha ali as destacas. Eu é que não vou arriscar contra ele. Eu não vou arriscar contra ele. Preciso. 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 Não tem tanta gente aqui contra estas lanças. Vá, quebrem-nos. Preciso. Preciso. Vamos. Preciso. 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 Eles mataram-me um general e nós não conseguimos matar nenhum deles. Ah, seria pena perder o Xianglong, mas ele vai morrer mesmo que estes personagens não são imortais. Não dá aqui muita gente para perseguir. O que é isso? Ali uns balestreiros. Aqui é uma milícia de sabre para apanhar, bora. A Cavalaria nem vale a pena andar a correr atrás dela. Aqui 50 e tal guardas. Aqui ainda há muitos que podem reforçar a guarnição, portanto vamos tentar apanhar o máximo possível. Não conquistar durante a giờ da mania. Em uma espalha para que o seu atorpareia ter ninguém. Não queria perder a camontagem. Segura-se. Primeiro deil. Apa? Você é uma espécie no tempo? Quando lutar, você está me perdoando. Se você está me perdoando agora. Tchau! 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 Bom, estamos a apanhar as duas lanceiras bem. Bom, estamos a apanhar as duas lanceiras bem. Bom, estamos a apanhar. Bom, estamos a apanhar as duas lanceiras bem. Bom, estamos a apanhar. Terminamos a batalha porque já não há mais para fazer também, caramba. Posso por aqui tempo um bocadinho mais rápido. Não é que adianta muito. Nestes jogos nunca adianta muito, nestes jogos mais recentes. Mas pronto, sempre ajuda um bocadinho. Tchau. 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 Estes já acabaram. Estes estão quase. Estes também. Estes estão quase. Estes só faltam aqui. Um gajo. Dois gajos. Vamos lá. Vamos lá, caramba. Comem com eles. Estes. 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 Estás. 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 Ah, e não vamos prosseguir o gajo para ali. Não, não, não. Deixa não. Agora já deve estar suficientemente bom. Uma boa vitória. Uma boa vitória. E uma boa batalha. E eu acho que matamos boa parte do exército deles. Sim, senhora. Muito bem. Uma boa vitória aqui. E aniquilamos boa parte do exército mesmo. Sim, senhora. Ainda restaram 159. No entanto. A personagem capturada. Wang Guo. Ah pá, eu vou libertar porque nós somos bons, não é? Vamos ganhar algum dinheiro. Vamos tentar repor aqui. É bom, bom era que eles não voltassem para Chen. Ah, mas vão voltar, cabrões. Eu acho que a melhor opção é cercámos-los diretamente ali. É. Antes que eles consigam voltar a recuperar tropas. Ah, e nós vamos ser atacados aqui, não é? Pois, também já estava à espera que Dong Bai nos atacasse. Eu vou recuar de qualquer das formas. A ver se eu não me consigo safar desta. Ah, mas não vou conseguir, porra. Eu já sabia isto do último episódio que isto ia acontecer. Todavia... Eu ao menos aqui tenho o apoio da guarnição. Portanto, nem está assim muito mal. Pode ser que a gente consiga se defender aqui. Se conseguirmos, derrotamos duas das maiores forças deles. Vamos tentar, vamos tentar, malta. Ok, malta. Isto pode parecer um bocadinho estranho eu estar a aparecer aqui e não estar a surgir a gravação do vídeo. Mas eu queria-vos dizer que simplesmente estou-me a passar com o jogo. Isto já é a segunda vez que eu estou tentando gravar este episódio. Estou a tentar gravá-lo desde quinta-feira. Desde que foi feito o update, basicamente. Já foram duas vezes que eu lutei aquela porra daquela batalha ali perto de Chen. E eu estou mesmo mesmo a passar-me com o Three Kingdoms. A minha paciência está a chegar ao limite. Porque a porcaria do jogo cracha das duas uma. Ou quando eu vou para a batalha com o Liu Bei, aquela que nós tentamos ir agora. Ou então cracha quando eu passo o turno a seguir. E já estou a tentar isto imensas vezes. Eu estou sem paciência nenhuma. Portanto, eu vou parar a gravação aqui. Vocês vão ficar com um vídeo pequenino, eu sei, esta semana. Mas é o que consegui arranjar a malta para lançar o vídeo a tempo de sábado. Porque, sinceramente, não tenho tempo para gravar mais. Até à data suposta de lançamento. Portanto, ficam apenas com aquela batalha ali por Chen. E eu vou tentar ver o que é que se passa, meu, durante o resto do fim de semana com este jogo. Não sei se vou ter que fazer autos aqui e perder voluntariamente as duas batalhas. Porque eu não sei se o ficheiro está corrompido. O que é que isto é. Porque não sei se foi com o novo update que isto ficou corrompido. Porque já é a segunda vez que simplesmente cracha. E este jogo nunca crachou até agora. Nunca, nunca, nunca. Portanto, eu não percebo mesmo. Vamos ver. Qualquer forma, para a semana, quando nós continuamos a campanha, vamos continuar depois da batalha que vocês viram agora. Portanto, ou eu consigo resolver isto e vamos diretamente na próxima semana para a batalha com o Liu Bei ali contra o Dong Bai. Ou vamos ver no mapa de campanha já depois. Porque eu não sei como é que vou resolver isto. Nem sei se fazendo as autos eu consigo sequer depois continuar a campanha. Ou se isto simplesmente está corrompido, este ficheiro. O problema é que aqui não dá para guardar os jogos noutros ficheiros. Porque eles ficam sempre associados ao mesmo, basicamente. Ficam associados à campanha e depois aos ficheiros internos dentro da campanha. Dentro do save file. Portanto, eu não sei se estamos com a campanha completamente corrompida. Eu espero bem que não. Porque nós, como podem ver aqui, já estamos quase com 100 turnos. Isto foi uma bosta. Mas pronto. Desculpem lá, malta, este rant. E desculpem o vídeo ter ficado pequenino. Mas eu, de facto, não consigo mais gravar. Nem sequer consigo. Não tenho cabeça já. Minha vida não é fácil. Trabalho. Tenho que estudar. Tenho que tratar outras coisas aqui em casa. E o tempo que eu tinha para gravar este vídeo terminou. Simplesmente. Estou tentando gravá-lo desde quinta-feira, como eu digo. Há três dias que estou tentando gravar. Portanto, este vídeo também vai ser um bocadinho mais tarde no sábado. Porque eu estava na expectativa de conseguir gravar o episódio com uma hora completa. Mas não vou conseguir. Porque tenho que perceber primeiro o que é que se está a passar. Porque isto realmente é bastante chato. Espero que isto não me tenha afetado também a campanha com o Gong Du. Espero bem que não. Mas é isso, malta. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de acompanhar o sexto-feira de correr no canal neste momento. Já sabem, ao sábado desta do Total War 3 Kingdoms com o Ducado de Shu Han. Às terças-feiras, Westeros, Total War, Age of Patic Kings com a casa Lannister. Quartas, Total War 3 Kingdoms com o Gong Du. E às quintas, um na ponta do Total War com a Prusa. Fiquem bem. Um beijo de abraço nos palhaços e até à próxima.